Nas imagens, um grande estrago. A explosão que ocorreu no décimo andar de um apartamento no Rio de Janeiro deixou destroços em vários pontos. O acidente que teria ocorrido devido a tubulação de gás estar desconectada afetou toda a estrutura do prédio, como conta esse engenheiro do Conselho Regional de Engenharia que teve acesso às informações. Qualquer irregularidade, vazamento, cheiros, me reportando exclusivamente a instalações de gás tem que denunciar aos órgãos competentes, prefeitura, corpo de bombeiro, defesa civil. Muitas pessoas não sabem, mas a recomendação do Conselho Regional de Engenharia é que seja feita pelo menos uma manutenção predial por ano, principalmente nas tubulações de gás que tem alto teor de periculosidade e que muitas vezes não dão sinais evidentes de vazamentos. É importante se municiar de pequenas informações para periodicamente fazer as verificações, ficar atento a cheiros realmente mesmo, ou na conta como algumas pessoas detectam que o consumo aumentou, não consome em casa. Então algum problema consideravelmente pode estar acontecendo sim. Para se utilizar o sistema de gás encanado, é necessário cumprir uma série de recomendações previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, além de um laudo e acompanhamento direto de um engenheiro responsável pela estrutura. Desde o surgimento da ideia de se elaborar um projeto dentro das normas, especificando os materiais, todo o encaminhamento da instalação, fazendo um estudo da viabilização desse sistema. Acostumado a trabalhar com esse tipo de tubulação, esse especialista conta que é comum verificar irregularidades nas residências dos clientes. A gente encontrou mangueiras vencidas com mais de oito anos, que a validade é quatro anos, reguladores vencidos com mais de dez anos, que a validade é cinco anos. Decidido a substituir os botijões pelo sistema de gás encanado, o síndico desse prédio, que possui 16 apartamentos, considera o mecanismo de canalização mais seguro. A senhora estava dormindo, foi uma dificuldade para a gente buzinando na sirene e ela não acordava na campainha. Aí o que ocorreu? Se tivesse gás, a gente cortava o gás aqui embaixo e pronto. Desde 2012, Fortaleza conta com uma lei de inspeção predial que garante normas e regras para a construção e manutenção dos edifícios. Questões estruturais e de tubulações estão previstas na legislação, porém, até agora, a prefeitura não sancionou a iniciativa. É de se estranhar que uma capital como Fortaleza não tenha sua lei de inspeção predial. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.